Vai começar Tem alguma coisa no armário No armário? É Amiga, será que faz mal tomar antibiótico com diarreia? Ai amiga, eu não sei, só tomo com água Se der palpitação não dá nada, conta até três Negrita, vela, caia, cala, fixa, barulho Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Viro muito bem enquanto você tenta Enquanto não